Saudade Saudade não é apenas uma palavra, é muito mais do que um verso perdido numa rima solta de qualquer poética. Saudade é um aceno final, uma despedida permanente, um sentimento que chega e fica, sem qualquer explicação, até porque não precisa explicar. E nós estamos todos vivendo momentos de saudade, assim mesmo, no singular, para que não se disperse, para que fique bem aparente esse modelo que se impõe de maneira indelével. Muitas mãos estendidas no incompreensível sinal de adeus, porque diante de nós não conseguimos vislumbrar o rosto de quem amamos. Sentimos a dor rasgando por dentro a carne, espremendo o peito e esmagando o coração. Mas não conseguimos, por mais insistência que tenhamos, sensibilizar o gesto da criação. Sabemos apenas por ouvir dizer que muitos não estão mais entre nós, nossos amigos, familiares e gente inúmera, porque não queremos acreditar. Gente que não podemos quantificar, nem simplesmente contabilizar como se fossem números, Porque ali também havia um coração, a bater forte por cada emoção vivida. Olhos que olhavam, mentes que se preocupavam, preocupações reais com o cotidiano, com todos os novos dias que amanheciam. Uma consciência latejando no cérebro, sempre disposta a um novo amanhecer. Encarar os raios de sol e dizer, estamos aqui, para desfrutar a fortuna de um novo dia. De repente, todos esses sentidos se apagam, como se uma pessoa não fosse uma pessoa. Fosse uma vela que podemos apagar com um sopro. Não um sopro de Deus, não a vontade divina, mas uma coisa terrena que se espalha malignamente e que não respeita a condição social. O apagão de um instante apenas, em que sequer podemos nos despedir, dizer aquele adeus sentido que costumamos dizer a quem amamos do mais fundo do nosso sentimento. Essa coisa que se espalha e não respeita nada, nada importa para esse devorador de vidas, de corações, de mentes, de consciências, para esse disseminador de saudades, covarde disseminador de saudades. Perdemos mais do que podíamos imaginar. Em tão pouco tempo, tão poucas horas, na contagem de minutos, todos os mistérios se avolumam sobre os nossos ombros, apesar das negativas de muitos. Mas a realidade é inexorável, é incensurável. Ela se impõe mesmo que a gente resista. E não temos resistido, meu senhor. Temos aceitado de cabeça baixa, com a humildade que nos é requerida pelo Criador. Mas a dor que nos colocam por dentro é tão grande, que parece insana, tamanha perversidade. Acontecimentos que muitas vezes duvidamos que sejam a vontade do Criador. Os prantos que nos inundam a todos, famílias tantas em redor do planeta, todos os países, nações que se ajoelham perante o poder invisível desse disseminador cruel, que mal tão grande fizemos a Deus, para merecer todo esse castigo, tremendo castigo, para receber toda essa carga de dor, para que se coloquem sobre os nossos ombros um peso que é muito maior do que pudemos soportar. Será, meu senhor? Com a alma incendiada de dor, temos que seguir viagem, manter a rotina da existência, porque a vida não para. E outros existem que dependem de nós, que precisam de nossa firmeza, de nossa grandeza, de nossa autoafirmação. A vida é um rio. Temos que continuar seguindo essa correnteza, olhando para frente, sentindo adiante, porque a dor nunca para e outras dores virão, e outras perdas acontecerão, infelizmente acontecerão. E temos que estar preparados para suportar. Do fundo da nossa alma, precisamos estar preparados. As tantas mãos que se estendem, acendem um adeus permanente, que envolve o mundo como um véu, e nos aponta na direção do imponderável. Obrigado, mesmo assim, obrigado, ao Senhor que nos permite vivenciar a dor, e compartilhar a experiência do sofrer, porque temos que dar graças a Deus, por tudo que recebemos, mesmo que seja tão difícil entender, tão complicado aguentar. E num dado momento, me sinto tão pequeno, como se fosse um grão de areia que se deixa soprar pelo vento forte, sem qualquer entendimento, sem qualquer utilidade perante o mundo, e seus desafios insuportáveis. Mas aí, nos vem aquela luz que surge no horizonte mais distante, e vai se agigantando, até nos envolver completamente. É a luz da vida. Sigamos em frente.